Sejam muito bem vindos de volta, fãs do Blog Buster, eu sou a Stephanie Spindle, hoje eu sou a host convidada e eu tô aqui com a Arlequina, a Canário Negro, aqui do meu ladinho. Posso ser a Canário Negro? Pode, pode, pode. Só o teu grito aí. E a Caçadora, pra falar sobre Aves de Rapina, hoje nos cinemas. Aí um grande lançamento dessa semana que todos nós adoramos, né pessoal? É. A gente gostou muito desse filme e acabou, é isso vídeo, obrigada. Não, tô brincando. Quero saber de vocês aí, gente, o que acharam dessa ótima produção feita por mulheres, né? Protagonizada por mulheres, roteirizada por mulheres. Como é o que eu estou de vocês? Não há pressão nenhuma. Não. Criticado por homens. Inclusive podemos dizer que tem uma divisão já aqui. Uma barreira de cor. Eu também achei ruim. Eu achei ruim. Eu não desgostei. É a DC melhorando seu caminho, mas ainda falta um pouquinho pra mim. Eu achei melhor do que a média dos filmes de super-heróis. Pra mim, melhor do que a média. Óbvio melhor que o Spider-Man Suicida. Só não foi pra mim o filme que eu esperava. Porque eu acho que até ali a metade, mais ou menos, quando era da Likina, tem spoiler esses vídeos, tá? Tem spoiler depois. Tem spoiler depois. Tá, não. Mas Vini, é melhor o Deadpool? Não. Então. Impossível. Mas é porque o Vini, ele é uma pessoa imparcial. Então não vamos perguntar sobre Deadpool aqui. Vamos fazer um paralelo com outro personagem. Óbvio. Vocês acharam 10 de 10? Não. Olha assim, 10 de 10 não. Tem defeitos? Tem. Mas todo filme tem defeitos, gente. Mas a gente pode celebrar aí essa união de personagens tão maravilhosos, poderosos, fodásticas, com discurso super afiado, entendeu? Mostrando aí a que veio, mostrando seus poderes, mostrando tudo de bom. Mas assim, quero saber de vocês, o que vocês não gostaram do filme? O que poderia ser melhor? Eu sei que vocês estavam com grandes expectativas. Vocês são grandes conhecedores aqui dos personagens, então... Eu acho que assim, tem um momento que... Desculpa, não posso falar. Não? Agora vai entender. O filme é a Arlequina e a Arlequina, não é esse o título, mas basicamente a gente tem a Arlequina predominando e a própria... É, o subtítulo tá invertido, né? Isso, exato. A própria diretora, ela comentou em entrevistas que, na prática, o filme não tem uma protagonista. Pra ela, na verdade, esse filme, ele tem quatro protagonistas. O que é, primeiro, errado, porque não convida com o que aconteceu. E, segundo, que eu acho que se ficasse só na Arlequina seria muito mais legal. Porque quando começou a focar nas outras personagens, eu acho que... Pra mim, perdeu um pouco. Porque até quando a Arlequina tá narrando, vai e volta no tempo, sabe? Tu tem toda uma dinâmica. Quando vai focar no grupo, quando eles formam a Arlequina... Ah, cara, pra mim ficou muito sem graça. Quando surgiu o grupo? Não gostou. Essas pepas ali... Você não viu meu filme aqui. Não! Tu não gostou daquela cena delas... Ai, não pode... Tá, o spoiler era depois. O final? Não, não o final final. Mas, assim, aquela cena da casa dos espelhos ali. Uhum. Todo mundo reunido e tal. O que tu não gostou foi o final, o final. Então... Porque elas se juntaram pra fazer um negócio bobo, sabe? Tipo... Podia usar Montoya ali. Que é uma pessoa que tava na polícia, entende tática. Que é uma pessoa que podia ser uma líder ali. Supria a vaga que talvez fosse da Batgirl. Tá, mas vocês não acham, assim, que... O filme também estimula tirar um pouco de sarro dessa coisa da polícia dos anos 80. Tem toda uma sátira ali pro tal... Matheus, o que que... Me ajuda aqui. Help me, please. Primeiro, eu acho que... Tem uma cena... Já que a gente vai introduzir a polícia no filme... Não, muita spoiler. Além da Montoya. Aquela cena que eu acho fantástica da Alequina invadindo... Nossa, aquela cena. É maravilhosa. Claro. Uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? É tudo na... A narrativa é pela cabeça da Alequina. Então, toda loucurada que tem... É tudo pela mente dela. Inclusive, aqueles tiros coloridos de fogo de artifício... De... Sei lá mais o quê. Pode ser a invenção da cabeça dela. Ela pode ter tirado mesmo nos policiais. Mas isso não está no filme. Isso é uma conclusão tua. Aí não é crítico, por exemplo. Porque em nenhum momento ele mostra uma possibilidade de... Se uma cena, pelo menos no filme inteiro, alguém dissesse... Não, Alequina. Tá viajando. Que não foi o que aconteceu. Não tem isso. Mas ela não dá tipo um ultimato no início do filme. Tá. Dizendo assim, ó... Vou contar a história da minha cabeça e da forma que eu acredito que aconteceu. Tanto que por isso que vai e volta, né? Porque a cabeça dela é maluca, ela esquece das coisas e depois tem que contar de novo. Não, isso sim. Mas eu acho que isso... Ah, vocês estão se apegando a uma pequena frase que ela fala. Não, não, não. Diz que ninguém falou nada. Não, os senhores advogados. Não, eles puxaram realmente. Eles tem um trunfo ali. Tem, tá. Isso é importante. Logicamente eles... Eu assisti Advogado do Diabo muitas vezes. Eu sou prontíssima. Vamos falar de polícia. É impossível do diabo. Vamos falar da polícia. A Montoya no começo, ela é apresentada como a policial mais foda da terra. E é muito legal. Eu comprei, vou ouvir a Montoya que eu sou fã, né? Eu sou trifã dos quadrinhos de Gotham. Vou ouvir a personagem que eu mais gosto em ação. E aí ela começa dando um ultimato no cara, dando na orelha do cara. É tipo, deixa que eu faça aqui a parada aqui. E ela prevê a cena do crime como ninguém e tal. Demais, né? Faz uma leitura do ambiente ali. Eu gostei bastante disso. A partir daí, ela é uma imbecil. Porque a Alequina tira onda da cara dela. Velho, ela aponta a arma pra... Pra Alequina não consegue dar um tiro, não consegue imobilizá-la. Mas não, a Alequina... Tia Zara toca de todo mundo, né? Tipo... Que são as conquistadoras do filme, por exemplo. Eles pegaram essa onda mais satírica, assim, né? É que é um cartoon, né? O filme é cartunesco. A gente tem que começar por aí. Não é... Ele puxa muito mais pro lado do Deadpool, como já comentou. Mas ele não é. É um filme sério pra começar. Exato. E a questão da Montoya, principalmente... É o que a gente tava discutindo antes da questão dela ser lésbica. É ressaltado no filme. E a Petite incomodou que o fato dela não ser... Spoiler! Expulsa da polícia por ser lésbica e sim... Por ela mesmo ter tido a atitude de... Ah, vou sair da polícia porque tô saco cheio daqui. Não, eu acho que ela poderia sair por ela mesmo. O problema é que elas não usaram... Eles não usaram a coisa mais legal da personagem inteira dos quadrinhos, Que é o fato dela ter essa discriminação dentro da polícia. Mas tá, ela é discriminada dentro da polícia. Por questão de gênero. Exato. Independente se ela ser lésbica ou não, mas por ser mulher ela já é discriminada. Então tipo, o fato dela ser lésbica seria um... Ela cresce apenas dentro da discriminação dela. Mas ela já é discriminada. E ela é desacreditada o tempo todo. Exato. Os caras tiram vantagem dela o tempo todo. Então o que... Posso estar enganado, mas o que pode ter ajudado essa visão de ela ser uma imbecil é que ela... Foi construído que ela tá cada vez mais desacreditada dentro da polícia. Roubaram o caso dela. Ela tava engatada até o fim pra querer fazer. Tiraram da polícia o caso dela. E ela ficou deprimida. Ela é alcoólatra. Então ela tava bêbada quando foi enfrentar a Lequina. É, isso é verdade. Ela tava bem bêbada. Trocando as pernas. Trocando as pernas. Não, mas são três cenas que ela é desautorizada. Três cenas. A da cadeia, a do começo e a do final. Sim. A do final é ridícula. Ela cai numa janela. Pelo amor de Deus, gente. É que assim... Eu não sei como é que ela voltou. Como é que ela voltou? Porque é cartoon, né? É que tá. É cartoon, né? É tipo coiote. Às vezes é sério. A briga dela com a Lequina é meio coiote e papaléguas, né? Não, gente. É assim, ó. Vocês querem dizer que é cartoon. Eu entendo. É um bom argumento. Mas às vezes é cartoon. Só pra contar, gente. Eu não odiei o filme. Eu gosto do filme. Acho um bom filme. Acho um bom filme. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Ok, beleza. Ah, é cartoon. Ela cai da janela. Ela volta. Ah, é cartoon. Ela aqui não consegue pegar ela. Mas quando é pra mina lá, em cima do palco, que tem uma cena horrorosa com o vilão. Que é um troço que te deixa quase vomita com o que o vilão faz com a mulher. Aí não é cartoon, gente. Aquilo ali é sério. Mas é pra mostrar. Eu acho que aí que tá. Aí a gente vai pro vilão que é o William McGregor. Que tá muito bem. Inclusive. Eu gostei bastante. Até então ele é um vilão bem clássico, maniqueísta. Aí quando ele entra na cena, tu vê que ele não é só o cara, tipo, sarcástico. Tu não mete tanto medo, mas... Não. Capaz que ele já tinha arrancado o rosto de uma pessoa. Mas ele dá o tom vilão. Acho que é bem dividido, assim. Tipo, as cenas dele e as cenas em que ele é malvado, ele é malvado pra caralho. Tipo, ele é o grande vilão e aquilo ali é muito sanguinário. E o McGregor é mais coringa do que o Jared Leto. Nossa, eu comentei isso na saída do cinema. Muito bom. Sim. Cara, até tava conversando com um amigo meu e ele falou, se quiser escalar ele. Eu falo, chama o cara, porque ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Mas acho assim, tem bem divididos os tons pra cada uma das personagens e também pra ele. Quando é com ele, o bagulho é pra mostrar. Tipo, ele vai ser o maior vilão dos últimos filmes que foram feitos da DC. Ou seja, ele vai ser muito, muito, muito mal. Tanto que a personagem menos engraçada é a Canário, né? A Canário não tem, tipo, momentos cômicos, assim, digamos. É a personagem mais, com um fundo mais dramático ali no cinema. Acho que até a Caçadora tem mais esse lance de, tipo, um cômico estranho, assim, sabe? É que tem um contraste com a Arlequina. É que eu acho que da Canário, acho que é até um problema essa coisa da vontade do filme. Pra mim, os flashbacks, eles deixaram o filme meio morno nos pedaços. Quando a Arlequina tá contando, tá encaminhando a coisa, tá aquecendo. Pô, temporada de caça, Arlequina aberta, todo mundo vindo atrás e tal. Ah, não, peraí, tem que contar isso aqui. Aí volta pra falar da Canário e tal. Aí vai, aí me anda de novo. Aí volta pra contar o outro. Eu achei audacioso. Porque assim, se fosse simplesmente aquele filme normal, em que tu vai apresentando todo mundo, como todo mundo já faz, aí depois todo mundo se une, no finalzinho. Tipo, é uma forma de fazer um negócio diferente, assim, sabe? E tentar inovar um pouco num gênero que todo mundo diz que já tá batido. E que tá saturando. E é de ter uma oportunidade de tentar uma história diferente. Sendo um filme com protagonistas mulheres, levando a história pra frente, que não se passa no passado, que não é uma preta, né? Que tá levando, tá dando uma continuidade. Eu achei audacioso, assim. Eu achei um formato diferente. E se fosse pra ser mais do mesmo, provavelmente a crítica acabaria com o filme. Porque seria, ah, mais um filme que não precisava. Pra que fazer esse filme? Ah, porque a adaptação não foi da maneira de ser. Esse argumento de que, ai, filme desnecessário. Qualquer filme desnecessário, né? Pelo amor de Deus, né? Ninguém precisa de um filme, né? Tipo, é um supérfluo. É um supérfluo. Acordei hoje, eu preciso desse filme. É, tipo, é supérfluo, ponto. Tipo, ai, vou morrer se não tiver um filme. Cara, tipo, não. Entendeu? Não, assim, o preconceito contra o filme é ridículo. Até nos comentários, no meu próprio vídeo, tinha umas coisas que eu olhava, não, cara, não. Assim, eu fiz o vídeo quando caiu o embargo. Ou seja, pouca gente tinha visto. Já tinha comentário, é uma bomba, é um lixo. Cara, mas tu não viu, óbvio que não. Ou gente querendo contrariar a minha opinião, como se eu estivesse tentando defender o filme, você também não viu. Tá, assista o filme e depois vai me criticar, sabe? Depois. Vai questionar o que vai acontecer ou não vai acontecer. Spoilers? Sim. Mas já tô voltando um monte mesmo. Já teve um monte de spoilers. Eu já falei que a Renée sai da polícia? Ah, mas... Isso aí da Renée também me quebrou, mas não sei se depois a gente volta na Renée. Mas o ponto que eu acho assim, o que me incomodou? O filme pra mim é nota 10, até ali o começo. Talvez uma nota não. Até os meus 5 minutos. Depois dos 3 minutos iniciais, que tem animaçãozinha, acabou o filme pra mim. A forma como ela encerra a questão do Coringa é a ponta é ótica. É muito bom. É a melhor cena do filme. Explode a tua cara. E é rápido, eficiente. É muito bom. Conta a história dela e já encerra o bagulho. Aí eu acho que o meio caiu um pouco. Que é legal, né? Justamente pra... Livrar logo o passado, tanto o Coringa quanto o Esquadrão Suicida, né? Na mente das pessoas. Apesar de ter um easter egg depois, né? Na polícia, inclusive, de um outro personagem do Esquadrão Suicida. Ah, é. A Esquadrão Suicida. Que é o Gomerang. É. É o único que vai voltar, além dela, né? Para o Esquadrão do... Volta aquele menino loiro também. Do DG. Obrigado. Mas aí quando chega no final, cara, pra mim o final foi muito bobo. Elas se juntaram num super grupo, onde elas vão terminar o filme batendo em um monte de homem. Puta, que coisa mais simplória. Cara, bota elas a roubar... Bota ele num prédio, um prédio de alta segurança. Elas tendo que fazer um plano foda pra invadir o prédio e salvar a guria e pegar o diamante e terminar com uma grana. Qual o diamante? Não, elas vão bater num monte de homem. Fraquíssimo, né? Eu gostei. Mas a ideia que tu deu agora não foi muito boa, né? Eu não sei. Não foi boa. É que se jazona, né? É que se jazona. É que se jazona. Entre usar o cérebro e sair dando socos, eu acho que seria muito mais legal elas terem que usar o cérebro. Tá, mas se fosse um grupo... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ao invés de fugir do prédio, entrar o prédio e eliminar o cara que botou a cabeça dela pra ele. Mas se fosse um grupo de mercenários homens batendo em vários outros homens seria legal? Você falou mercenários? É. Mas é o mesmo motivo que eu não gosto de tantos filmes de super-heróis que terminam do jeito. Clichê, sabe? Na batalha final, que é apoteótico e tudo mais. E não foi apoteótico, gente. Eu gostei do final. Eu vou te dizer porque eu acho que as coisas aconteceram da forma que elas aconteceram. Antes de Aves de Rapina, a gente teve aí um outro filme com uma equipe feminina que flopou, não sei se vocês acompanharam, o remake das Panteras e tal. Na CCXP, quando eles apresentaram o início do Aves de Rapina pra gente, o filme ainda tava sendo montado e a Margot Robbie falou assim ó, a gente vai passar o início do filme pra vocês, mas essa ainda não é a ideia final. Sendo um filme tão desacreditado, que já chegou com tanto hate, né, só por ser um filme com uma adaptação um pouco diferente, com personagens diferentes naquele grupo e por toda a descrença, vocês não acham que talvez tenha sido um pouquinho menos desenvolvido os outros personagens, pra caso dê certo, ele possa desenvolver melhor em outros? Que talvez seja aquele início de ser uma fagulha pra algo muito maior caso dê certo, caso crie confiança, caso fosse bem recebido e tudo mais. Tá vendo o filme como um todo, não a cena final. Não, a construção do filme também, assim, tipo, ver todas elas juntas, nossa foi muito legal, quero ver todas elas juntas mais vezes. Justamente, eu queria ver aquele grupo do final ali fazendo algo, constituído daquele jeito já. Claro que entende que o primeiro filme sempre tem aquela coisa de origem, mas sei lá, é que tu olha aquilo e depois tu fica, ah, me venderam isso, chegaram lá. Eu não sei, eu gostei delas contra todos os caras, eu não sei o que tu achou, mas... Eu gostei porque são 100 caras e elas batem em todo mundo, né? Exatamente. Tipo, elas batem em todo mundo. E aí que tá, tu citou os mercenários, é a mesma construção pra dizer, tipo, mulheres também podem fazer isso com... Não, não, é outro contexto, não é porque os mercenários são homens que é legal ver eles batendo em gente. É legal porque eles têm um legado gigantesco de... Eu usei como exemplo os mercenários, mas... Os mercenários se referem a vários filmes que homens batem em outros homens na finaleira e não tem muita história. Não, e hoje em dia é um saco se tu ver um filme desse. Sim. Esse filme passaria vergonha, entendeu? Mas elas mudarem um pouco esse entendimento, trazendo mulheres, batendo num monte, num exército de caras, sendo elas personagens amadas por boa parte dos fãs, sendo muitas delas extremamente poderosas, não serve como tipo um marco. Eu acho a cena legal, eu gostei da cena. Mas Stephanie, foi eles, elas batendo, por bater, se fosse elas indo em algum lugar, fazendo uma parada, é só simplesmente elas num lugar, vê um monte de cara, elas batem nos caras e acaba o filme. Mas depois tem toda uma perseguição de carro e pai, e a caçadora com a motinha e tudo mais, e os Canário Cry, tem um monte de coisa que eu quero fazer depois. É, tem um monte de cara porque, na verdade, a gente descobriu onde é que tava o esconderijo da coreazinha, que tava com a Harley. Daí a Renée também descobriu graça a Canário, e a caçadora tava atrás de todo mundo ao mesmo tempo, pescando as pistas. Então todo mundo se encontra ali, e por isso que vai todo mundo pra lá. Porque tipo, se elas fossem sozinhas, elas iam se ferrar, entendeu? Sim. Tipo, elas não iam conseguir chegar a lugar nenhum, ninguém ia conseguir fazer nada. Mas não tem bem uma líder no grupo, na hora da briga, entendeu? Elas só se soltam e se abatendam, não é muito... Elas não são um grupo, né? Elas são pessoas que tão ali na oportunidade. É que eles não são assim. É que assim, por exemplo, eu vejo... Eu entendo, eu entendo. Eu vejo muitas jogadas legais. Pô, aquele tiroteio no meio da sala de evidências, aquilo é criativo pra caramba. É, muito bom. A forma como aquela farofa toda voa no final. A farofa. Tem umas jogadas muito boas. Tem até aquela brincadeira com o sanduíche, que me lembra muito o... Nossa, eu fiquei morrendo de fome, cara. Que me lembra aquele filme e o Falcão estava solta com o... Pros Willis. Porque ele fica esperando o filme todo tomar um café e não consegue. E só no final ele consegue meter a boca no café e tal. Ali ela... Ali é o sanduíche de bacon e ovo da Arlequina. É, eu fiquei morrendo de fome. Então tipo, eu vejo muita coisa, mas eu não... Sei lá, eu queria ter gostado mais. É, talvez vocês esperassem mais do final. Então, do desfecho todo. Não, não, não. Não é só fome. Calma. Isso que ele disse que ele gostou do filme. Não tem como ganhar com isso. Continua. Cena da prisão. Do caralho. Linda. Meu, visualmente fantástico. Tinha cenas que eu acho que tinha um corte na luta. Que é uma coisa muito grande pro filme. Enfim, não ter tanto corte. É o mesmo diretor do John Wick, né? Diretor de luta. Só que assim, ela... Ok, ela invade. Eu vou suspender o fato dos caras não conseguirem atirar nela. Não ter capacidade de dar um tiro. Tem uma hora que um policial corre de costas dela. O cara não consegue puxar uma arma e atirar numa mina que tava distante dela. Mas ok. Eu entrei na parte da fantasia. E até porque eu tenho que aceitar aqui. Porque senão ela não teria conseguido fazer nada na vida, né? Porque se fosse dar um tiro em filme de super herói, todo mundo morria. Mas ok. Porque aí ela foge da prisão num carro. Ninguém fez um cerco naquilo ali. Ninguém conseguiu. Ela simplesmente num carro foi embora. Não tinha chave, tranca, cadeado. Eu não sei se as coisas aconteceram realmente daquela forma. É isso, entendeu? A gente passa o tempo inteiro se contestando. A gente passa o tempo inteiro se contestando. A gente passa o tempo inteiro se contestando. É por isso que a gente não sabe se o Coringa é o Coringa. Entendeu? É por isso. É por tudo isso acontecer na cabeça das pessoas que a gente pode usar de argumento pra dizer que não sei. Talvez não tenha acontecido. Não, mas eu concordo que é um filme perfeito. Ele tem várias coisas que podem melhorar, inclusive pra uma continuação. Obrigada. Eu não lido. Apesar de eu estar defendendo a questão da cena da luta, eu não questiono que realmente possa não gostar por conta disso. Sim, sim. Porque realmente, é simplório. É legal, mas é simplório. Estamos nesse acordo. É legal. Demorei, vou conseguir arrancar. Estamos nesse acordo. Não, é legal, mas é simples. Eu não sei. Eu continuo dizendo porque eu amei. Eu achei, adorei como o clímax, inclusive do filme. Eu levo? Não. Tudo bem, tudo bem. Eu te tava piscando a porra lá. Vamos lá. Falando ainda. Me perdi no assassino. Falou de clímax. Vocês gostaram da forma em que foi derrotada a máscara negra? Eu acho que aí, aí, nesse ponto, eu concordo totalmente contigo. Eu nem falei. Mas eu sei o que tu vai falar. Ele viu a pensa ainda. Ele poderia ter um pouquinho mais de clímax ali. Não, anti-clímax. Foi anti-climático. Porque tu fica na dúvida, a guria fala assim. O que que é? Isso não foi plantar? Você não veio construir? Não, mas foi. Ela pegou agora na água. Ela pegou. Não, mas a frase que ela fala. Ela pegou. Eu peguei teu... Anel. Ah, eu não ia falar, mas... Paca, eu aguento. Tá, mas eu tenho muitos falamentos. Mas ela roubava umas coisas. Ela era uma ladra. Tinha que ter metido um flashback da Arlequina. Um plano que ela tinha, que ninguém tinha. Que, de repente, ela treinou uma parada enquanto estava com a guria em casa. Ela treinou um esquema que a guria agora sabe. Aí entra um flashback. Mas onde é que a Arlequina vai ter plano, louca, do jeito que é? Mas não pode ser uma parada. Ela é completamente pirada. Não pode ser uma parada onde está uma de frente para a outra e ela faz assim. Não, mas é que aí entra na parte engraçada, né? Sim, sim. Acidentalmente, o que ela ensinou para a guria serve para alguma coisa. A questão da dinamite ali também, do carro, é tudo muito caricato assim, sabe? Não, aquela dinamite é de cartoon, gente. É, tipo... Que está no trailer, né? Você nem exporta para ninguém. Está no trailer. Que ela dá para a guria. Ah, joga ali por favor. E BOOM! Meu, ela toma um soco e... Imagina que ela é a Marilyn Monroe cantando Diamond is a Girl Best Friend. Entendeu? Quando ela cheira a cocaína na prisão é muito engraçado. Sabe? É tudo... Eu acho que foi tudo construído para parecer uma grande loucura assim, sabe? E o que eu acho mais legal é que no momento... Como é que você explica a loucura? E a Margaret Hopper é tão boa, Pris. Nos momentos de lucidez da Arlequina, tu vê o quão ela... A personagem é inteligente e tem uma sensibilidade ali. Ela analisa as pessoas em cena com o perfil psicológico. Ela tem uma... Não, e o próprio... Tanto a análise que ela faz das outras... Aquela da Caçadora é ótima, né? Por mais que é um momento engraçado. Mas quando ela está no bar e desabafa com a Canário assim, nem... Eu adorei essa cena. Sem nunca ter falado com a Canário. Aí tu vê, opa, cadê a Arlequina que a gente conhece? Tipo, é o momento de lucidez dela, né? Por mais dramático que seja. Então, tipo, é legal que tem essas camadinhas também nas personagens que não são só superficiais. Ai, eu gostei tanto, gente. Ai, eu me senti tão bem. Foi tão legal porque, tipo, deu tudo certo. E o filme é bonito. Sabe o que eu mais gostei do filme? Ainda por cima. Que não tem cena pós-créditos. É. Que eu não aguento mais cena pós-créditos. Que nos fica instigando a achar que vai ser uma coisa maravilhosa. Daqui a pouco te dão outro filme e não tem mais porra nenhuma. Principalmente na DC que não tem universo compartilhado mais. Graças a Deus. Né? Que nem o final da liga que lá, tchau, vai ter o exterminador, vai ter não sei o quê. Sumiu. Acabou, né? Porque às vezes foi um fracasso. Mas, enfim. Adoro, sim. Esse fato que não tem cena pós-créditos. Então, se você esperar a cena pós-créditos no filme... A gente já contou tudo ele mesmo. Mas, se você esperar a cena pós-créditos, não vai ter. Lindo. Eu quero falar uma coisa legal também. Eu adorei o lance de tudo ser relacionado a um diamante. E, meio que, como vocês falaram, né? A cena final... O fato, tá... Eu sei, é uma coisa padrão. Ser um item que faz a trama andar. Mas, ficou tão bem feito que quando elas se juntam no final, faz sentido todas estarem ali. Todas têm um motivo pra estar ali por conta do que aconteceu com o cara ou com o diamante. Achei muito bom, cara. Isso ficou... A trama inteira, pra mim, ficou bem redondinha, assim. Tá repensando. Ah, tu tá repensando. Tá vendo? Yes. A Matadoras da Bestas, né? Yes! Como é que era? Como é que era conhecida? A Matadoras da Bestas. Matadoras da Bestas. Eu sou conhecida como caçadora... Caçador o quê? E ficou igual aos quadrinhos, né, cara? Muito bom, assim. Toda a origem dela... Eu li há pouco tempo. Eu nunca tinha lido a origem dela. Faz um mês, acho, dois, que eu li. E calhou que foi igualzinho o filme. Pós-crise. Pós-crise, né? Originalmente, ela era a filha do Batman, como é o Gato. Sim. E a Bestas dela é poderosa, então... Sim, sim. Não, mas essa... Obviamente, pós-crise, ela é a filha de mafiosas, uma coisa toda. Tem esse peso sobre ela, né? Essa coisa de... Meu Deus. Tem que matar esses caras. Tem que vergonha. E a Mary Elizabeth Winstead tá muito bem. Eu adorei aquela cena dela no espelho, tipo, treinando como é que ela vai falar, sabe? Treinando como falar. É, exatamente. Treinando como falar, como se portar, quando for perguntar pra ela. E ela não consegue depois. Tirando aquela primeira frase ali, ela não consegue. Ela acaba sendo um alívio cômico também, mas meio estranhinha, assim, sabe? Meio deslocada. Dá pra ver que, tipo, nunca tive amigos. Nunca tive amigos, sabe? É um alívio cômico com o Boazena. Lembrei de outra coisa que eu não gostei. Se eu puder desabafar e discutir com vocês. Gente... Bom, antes que tenha meia hora de vídeo. Tá, não. Último. Quero encerrar? Produção? Produção pra acabar? Não. Conta isso e a gente corta depois. Vai vir. Ó, agora tu falou na caçadora treinando. Ô gente, quando elas realmente apareceram no final e a Lequina se separa dela. Aquilo ali é CW, né? Não é um filme. O uniforme da caçadora, o uniforme da Canário Negro, a Montoya. Cara, que ficou muito fraco. Produção de um filme. Deve ter que precisar milhões pra fazer um filme. Eu achei horroroso quando aparecem literalmente as Águas de Rapina. Não? Ah, aquela roupinha do final tu diz. A da caçadora tá maior. Ela comprou uma roupa na hora do tamanho dela. Carnaval, carnaval 2015. Mas o óculos ficou legal. Ai, Vinicius teve regravação, Vinicius. Gastou dinheiro. A gente tem que fazer escolha. Tu só ia usar aquela roupa por 20 segundos. Mas o da Canário tu não gostou? Só o da caçadora tu não gostou? Ou todos? É que eu só reparei na caçadora mesmo. Ai, eu adorei o estilo da Canário. Achei ela super estilosa. Adorei. Acho que ficou meio fresh assim. Gostei. Dá mais pra nova geração assim. É legal que uma das referências da Canário nos quadrinhos... Além... Tirem o hate dela ser... Ai, eu é negra no filme, não é branca. Tá, tá com a boca. Mas a meia calça dela, né? Como é que você diz? Arrastão. Obrigado. Meia arrastão. Obrigada. Tô brincando. Mas enfim, de meia arrastão virou uma calça mais justinha. É, na verdade é uma preenchida de... Deu uma... Deu uma... Deu uma... Diminuída assim, sabe? Tipo, tu pode ser feminina. Tu pode ser fecha. Tu pode ser tudo. Não precisa ser... Tão... Sabe? O tempo inteiro numa visão mais masculinizada. Eu gostei. A gente ficou tudo muito bonita. 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 Tudo muito perfeita. Eu gostei das referências que elas usaram do... Esquadrão Suicida. Tipo, ah, não usa essa roupa que tem valor sentimental. Conseguiu aceitar os erros do filme anterior. Mesmo sabendo que o filme não é bom. E seguir em frente. Foi o que eu falei. Star Wars tinha que ter aprendido com isso também. Pegar o que não gostaram. Usar e seguir em frente. E pra quem lê Alequina, tem a hiena e a marmota. A marmota que ela pensa que tem em vida. Marmotinha. Marmotinha. De sair de bala. Que não fala, mas ela acha que fala. Mas enfim. É louca. E é isso, gente. Acabou, né? Desculpa. Chega, Namine. Chega pra hoje. Chegou. Quer fazer o encerramento? Gente. Eu deixo. Eu te distratei muito, né? Não, papaz. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que tu achou de aves de rapina. Dá tempo de só dar uma nota? Rapidinho, uma nota. Eu quero irritar vocês um pouco mais. De uma a quanto? Então não esquece de pedir os likes aí. Os compartilhamentos. Os inscritos. Isso. Pra todos nós. Como ninguém vai dar 10, eu vou dar uma nota 10. Ah, pra dar uma nota. Ah, pra dar uma nota. Acho que uma notinha tinha que lhe dizer uma coisa. Não sei. Uma anedota, entendeu? Ah, sete e meio, oito, tá bom. Sete. Passou. É que o meu sete e meio, o sete e meio do teu. Ah. 5,5. Gente, já era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acima da média. Foi muito bom ver vocês. Tchau. Tchau, gente. E assistam o filme pra poder falar. Não ficar comentando que nem besta que repete só o que os outros falam. É um bom filme. E não mandem abraço pro Vinicius nos comentários. Tchau, tchau.